Ah, agora eu vou te pegar, sua miserável, sua asqueirosa, sua nojão! Ô, Mateguinha! Ô, Mateguinha! Ô, Mateguinha, pelo amor de Deus, parceiro! O que tá acontecendo? Já começando o episódio nessa confusão? O que é isso, bicho? Nessa hora da manhã, tu já tá fazendo declaração de amor pra Kelly Percussão? Não, não é nada disso, não. Eu jamais ia levantar a chinela pra minha novinha. Ah! A chinela! A chiné, coisa pobre! Ah! Não ordem comigo! Chinelo é quem? A mulher do chinelo? Deus do céu! Aliás, por causa disso aí, desse chinelo, me fez passar a maior vergonha da minha vida no banco ontem. Era por causa do saldo negativo? Não. Tinha que ir ao banco, resolveu ir comigo. Entrei na porta, foi junto comigo. O prego do chinelo dele apitou. Porta travou. Ficamos dois lá, exprimidos. Olha o tamanho do meu marido. Os dois exprimidos ali, expostos, que nem dois pedaços de chã no açougue. Nunca passei de vergonha. Até o segurança apareceu. Ih, ele não deixou você entrar. Deixou. Mas foi por pena. Sabe? É pior. Você não vai ficar assim. Vê se resolve aqui. Dá um jeito nas coisas. Tá bom, novinha. Ô, 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 manteiguinha. Olha só, a gente tem que arrumar um bico pra gente fazer, meu irmão. Ah, não tô sabendo. O urubu tá comendo folha sequinha pro pai. Tem que se ligar na parada. Então, ó, ontem eu fui colocar gás no carro, cheguei no posto, o cara abasteceu. Aí perguntou, você quer que põe, no débito ou no crédito? E tu? Aí eu se benzinho e falei, põe na fé, irmão. Esse não falha. E aí, rapaziada? Tudo na mais perfeita, meus amigos? Grande Ibirico Tico. Carcereiro de gaiola, meu irmão. Só digo uma coisa, não digo nada. Falou pouco, mas falou merda. E diga, é o Ibirico Tico que tá de folga lá do Botequim? Não, rapaz, não é, sabe como é que é? Não, não é assim, não é fuxico de Ibirico Tico, não. Mas o Luiz de perna torta, ele é mão de vaca pra caramba, hein? Demora pra largar aquele dinheiro. Até que hoje ele pagou uns atrasados aí, eu aproveitei e pedi uma folguinha, né? Porque eu quero reconquistar minha namorada. Não acredito que ela me largou por conta da bebida, rapaz? É o Ibirico Tico, eu sempre te falei que tu tem problema com álcool. Não, eu? Não, não tem problema nenhum. Quem tem problema com álcool é ela, por isso que ela me largou, ué. Agora, vem cá, vem cá. Sabe o que tu podia fazer? Fazer um jantar. Um jantar na tua casa, um jantar romântico pra ela. Só que não bota álcool, não. Bota a sua água. Água, isso. Aí ela vai perceber que tu tá mudado. É, rapaz, tem que essa ideia não é ruim, não. É péssima, né? Porque não dá pra fazer lá em casa. A minha casa tá uma infestação de barata. É barata pra tudo quanto é lá. E a Sofia, minha namorada, não, tem pavor de barata. Tive um relampejo de ideia, parceiro. Por que que tu não contrata a central de bico pra poder resolver essa situação pra você? Mentira. Vocês fazem bico de detetização, né? O quê? Sacanagem. Tem gente que faz bico. Ô, Mantenha, o que é isso? A falta de educação? Vai fazer as ordens da casa pro cliente, rapaz. Ô, Ibirico Tico, não investe. Problemática sem solucionática, entendeu? Uma vez eu fui na casa de um amigo meu, ele nunca mais viu barata nenhuma. É, é, é. Olha que interessante isso, meu. É isso aí, né? Tu foi lá, matou tudo. Gogó matador de barata. Não, na realidade, ele teve uma catarata, ficou cego, não viu mais nada na vida dele, mano. Isso é boa. Aqui, deixa eu falar um negócio. Deixa eu falar um negócio. O pagamento tem que ser adiantado, o negócio da tetetização aí, entendeu? Porque serviço especial tem que ser 300 real. Tá certo, vai lá, vai. Tem que pagar aqui. Mas, ó, não vai fazer o bico errado igual vocês fizeram da outra vez comigo, não. Ô, Birito Tico, não ofende nós. O Paulinho Gogó não comete o mesmo erro duas vezes. Ah, não? Não, ele comete uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete vezes pra ter certeza mesmo que tá errado. O nome disso é perfeccionismo, irmão, entendeu? Tudo bem. Então tá aqui. Toma. Beleza. Isso aí, ó, ó, ó. Da barata à fossa, a mão de obra tem que ser a nossa. Tá certo, tá certo. Tudo, aí, aqui, ó. Tudo prontinho, manteiguinha pro jantar, luz de vela. Quando ele chegar pra jantar, a gente apaga as luzes, né? É, pra manter aquele clima romântico. Não, pra economizar na conta, hein. Tá, tá bom. Aqui, ó. O que foi? Tá faltando uma cadeira. Tá maluco, rapaz? O que foi? Que isso, bicho? Não começa uma indelicadeza dessa. O nosso cliente tem que ser bem tratado, rapaz. Tem que ter inclusão social, entendeu? Ah, entendi. Senão ele não consegue. Por aqui, por aqui, vamos chegar. Chegou, chegou, chegou. Pode chegar, rapaz. Chegou, chegou. É a postura? É. Vamos entrando, fica à vontade, viu? Aqui, ó, o ambiente que eu trouxe aqui. Eu escolhi pra ir. Eu escolhi esse ambiente pra ir. Olha, e fique sabendo que o principal daqui é a comida é ótima e bastante barata. Barata, para que eu tenho fobia de barata, pelo amor. Sejam bem-vindê, né, a lecentré de lêbiquê do gogozê. Merci boncu de cupoar. Opa. Opa, aí não. O que foi? Aí não. O que foi? Aí não, com ela não. Dá uma minuta. Tu vai crescer pra cima de mim agora. Eu vou tentar, porque agora você falou um negócio. A gente ia fechamento, cara. Aí tu falou assim, atrás daqui, volta pra cá. Aí tu quer pular na minha frente. Vem, quem é isso? Fadevarde? Eu, hein? Ela é um pouco nervosa. Amor, vamos sentar, Biti Curicol? Claro, claro, por favor. Escutem, o menu daqui é francês. Escutem, Biti Curicol, você não era advogado? Ah, não, não tem isso. Francês não é, mas tem cheiro de queijo francês. É que pro cliente VIP, uma cadeira a sua altura. Oito. Opa, aí, ó, vocês estão de mar comigo, hein? Estão de marcação. Mesa pra dois, né? Não, não, é melhor pra quatro, que ele já tá enxergando dobrado já. Olha aqui, ó, minha gente. Nem precisou esquentar, viu? Aí, ó. Ai, que amor, gente. Com licenciê, entendeu? É, le prato specie, le marmitê, restodontê, de Doné Carlotê. Ai, que emoção, gente. Vamos comer a boboca do banheiro de fome. Claro, espécie. Viemos aqui pra... Ah, tá quentinha, né? Impressionante, pobre. Vocês não podem ver uma marmita, acha que é dar o ganho? Não, ô, 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 novinha. É pra uma boa causa, a gente tá unindo um casal. É, deixa de chuleir você, ainda mais você que nunca mais me chamou pra sair. Não, não, não. Não seja por isso. Se é pra chamar pra sair, eu chamo. Saia, por favor. Escovinha! Ai, meu pai. Você tá fugindo do trabalho de entregador? Ô, Dona Carlota, não me acompanho. Eu não sou novela das novas. Olha... Eu vou aqui na cuiva da Belga. Oi! Dona Carlota, Dona Carlota. Calma, relaxa, senão não encaixa, entendeu, Dona Carlota? A senhora, senhora bonita, dá uma voltinha, dá uma voltinha. Olha que amassador de sofá de resposta que você tem, Dona Carlota. Eu ainda tô me acostumando nesse ambiente aqui, que eu tô acostumado a trabalhar sozinho, agora tenho que contracenar, então relaxa. A senhora fica tranquili, que inclusive nós arrumamos até um pessoal pra comer a comida da senhora sem reclamar. Ai, eu fico até nervosa, eu sempre sonhei em fazer um jantar romântico assim. Ah, mas a sua comida é muito romântica, toda a gordura vai direto pro coração. Vamos comer, Bobo, vamos comer? Tá, escuta, vamos ver o que tem aqui, vamos ver. O que é isso aqui? Olha o saquinho, ó. O que que era, será que, o que, o que, o que, ó? Parece um saquinho de ketchup. Quer ketchup? Não, 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 pera, 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 pera. Me conta, me conta, me conta. Olha as propostas indecorosas, esse programa de família, tá? Não, peraí, peraí, não, não, ketchup não tem na minha marmita. Ketchup é a coisa mais de pobre que tem que apostar, foi esses dois perrapados que colocaram aí dentro, quando roubaram a marmita hoje cedo. Não, peraí, se não tem ketchup, então essa é a marmita que a gente usou pra atrair as... Caraca! Eu vou me fazer as ganhas doce! É isso não, não diz pra Gorgó, é o que você pede! Ela desmaiou por causa, por que que você botou barata na comida, Gorgó? Peraí, 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 peraí. Vira, vira, vira. Vira. Vira, vira. Vira, vira. Vira, vira. Vira, vira. Vira, vira. Traz, vai. Vira, vira. Para, se dá, sou do carinho.